Fala família, Eduardo Foz na área, tô aqui com o Luiz. Fala família, Luiz Uco na área, tô aqui com o Eduardo Foz e hoje tamo com um desafio muito bacana pra gente conversar aqui. Nada mais, nada menos do que deixar essa mocinha aqui, a belíssima Lili, muito bem educada em todos os aspectos possíveis e imaginários. Não é mesmo? Isso aí. E é isso mesmo que vocês entenderam. Estamos aqui com a Lili, uma Pooldorcer. Tá certo, né? É isso, Pooldor, Pooldorcer. Pooldor, acertou. É isso mesmo que vocês estão entendendo. Acertou. É isso mesmo, uma Pooldorcer que vai ter que colocar um pouco de educação no dia a dia dela, não é mesmo? Isso, isso. Edu, o que você enfrenta aí, dificuldades com ela? Então, por ser bebê, né, então o primeiro ponto importante, xixi e cocô no lugar certo. Higienização, né? Acho que é o primeiro problema que todos os pais têm por aí com seus filhos, né? Eu acho que é o ponto mais importante ela aprender onde que ela vai fazer. Perfeito. Até pra ela ter um pouco mais de liberdade pela casa. Sim. Hoje você fica um pouco preocupado, deixa ela solta, tá, e tudo mais. Ela anda hoje bastante pela casa, mas sempre tem que estar com a gente, brinca uma babá junto, né? Uma supervisãozinha, né? Né, filha? Básica. Perfeito. E assim, pessoal, pra vocês terem uma ideia, a metodologia que a gente vai utilizar aqui não é muito diferente do que é um cachorro, do que é um gato. A gente tem que pensar sempre que o quê? Tem três momentos do dia, lembra? Eu te falei? Tem três momentos do dia que são muito importantes pra que qualquer animal, inclusive a gente, faça suas necessidades. Quando a gente acorda, ou seja, quando o nosso metabolismo dá um boom. Quando a gente pratica um exercício, ou seja, quando também o nosso metabolismo dá um boom. E quando a gente se alimenta. Ou seja, todas as vezes que o nosso metabolismo dá uma agitadinha, tudo que o nosso organismo dá uma agitada, a gente quer liberar. Quer liberar, né? Quer fazer uma... Quer liberar um gás. Um gás. Quer liberar nossas excretas, né? Que é o cocô e o xixi. No caso dela, tem uma pequena diferença que ela é uma ruminante, né? É um pouco diferente do trato digestivo dela. Funciona um pouco diferente do que é um cachorro, do que é um gato, do que é um macaco como nós. Que vai demorar um pouquinho mais pra isso acontecer. Porém, a métrica é basicamente a mesma. Semana passada eu estive aqui, faz menos de uma semana. A gente já colocou algumas coisinhas em prática. E como que fluiu isso tudo? Então, esse final de semana foi ótimo. Até no domingo ela respondeu muito bem. Fez um ou outro fora do lugar. E o que eu comentei com você? Eu já falo o não, ela já sabe que não é um lugar. Legal, né? Você conseguiu colocar uma trava ali nela. Sim. Então, quando ela percebe que tá falando uma coisinha errada, flui muito melhor. Exatamente. Tá ótimo. Então, assim, é importante a gente ter essa ideia de conseguir ajudar, né? Falar um não quando ela tá falando uma coisa errada. E ela perceber que ela realmente errou. Só que é muito mais importante o que? Guiar pro certo. Exatamente. Se não, só vou falar o não e ela vai saber o que fazer. Vai traumatizar. E o não aqui não precisa ser necessariamente o não. Você pode utilizar alguma coisa que realmente marque esse momento pro seu animalzinho. pra ele perceber que não é legal aquilo que ele estava fazendo, tá? Pode ser um barulhinho com a boca, pode ser o próprio não, pode ser uma outra palavra e por aí vai, né? Lembrando que não é muito bacana ficar gastando muito essa palavra. Se a gente ficar falando não, 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 não pra tudo... Não vai servir pra nada. Exatamente, tá? Outros pontos que você julga aí que são necessários em trabalhar com ela? Ela já tá caminhando bem, né? Então, ela já tá andando bem... Ah, isso é um ponto muito legal até. Ela tá caminhando melhor do que muito cachorro por aí. Não, isso eu... Ela anda sem coleira, sem coleira. Eu acho que ela dá um baile na cachorrada aí. Ou você sai pra passear aqui na rua, na praça e ela tá indo super bem. Tá super bem, eu falo até melhor que os meus dois bordas que eu tenho aqui em casa. Sim. É aquela ideia de você conseguir realmente ganhar a atenção e o respeito do seu animalzinho e ele te seguir pra cima e pra baixo, independente do que estiver na frente. Isso é sensacional. E a gente vai melhorar cada vez mais isso daí, né? O que mais? Eu acho que um ponto importante é quando eu falo pra ela ficar, né? Porque ela passa o dia inteiro querendo ficar comigo, fica aí quietinha, ela ficar. E depois, deitar, né? Ela já deita só do meu lado, mas em alguns momentos a gente precisa que ela fique quietinha pra gente fazer outras atividades. Né, filha? Perfeito. Então aí entra duas coisas muito importantes. Os comandos essenciais, que acho que mais importante do que senta e deita, seria o comando senta, o fica, o vem e o vai no seu lugar. É. Pra você ter autonomia e limites. Pra hora que você falasse, agora você pode subir no sofá, agora você não pode subir no sofá. Isso. Agora você deve subir no sofá, agora você não deve subir no sofá. Então, você falou um desafio importante. Filha, quem gosta de ver televisão aqui todo dia com o papai? Eu! Quem chega, o papai tem que ir pro quarto, vai pra cama, já fica posicionada na frente da televisão? Eu! E às vezes o papai não quer que você suba. O que você faz? Finge o de surda. É, ouvindo seletivo. É. Quem gosta de roubar pipoca? Eu! Eu! Bonitinha. Então, tudo isso é muito importante, pessoal. E não só pra um cachorro, não só pra uma ave ou qualquer outro tipo de animal. Pra todo mundo. Limite é essencial pra nossa vida. E é a regra da natureza que a gente falou no último vídeo. É isso. É a lei da natureza sendo colocada em prática. Tá? Aí eu tenho uma coisa pra falar. Eu tenho um desafio legal pra lançar aqui. Conta. Imagina. Vocês não estão vendo aqui? Que não tá aparecendo. Eu tô com o Vavá aqui. Filho, eu dou um oi aqui. Vem aqui. O Vavá é um cateto. Só que a gente não consegue fazer nada porque ele quer participar também. Filho, vem participar. Vem, então. Vem participar. Vem. Vem. Tá tímido hoje. Se eu pegar ela no colo, não vai gostar? É, mas você pega a Lili. Tá. Vem, filho. Ai, é um bebê mesmo. Gente, licença. Licença. Ai, chefe um pouco. Ai, que porcão. Que porcão, filho do... É. É um porcão. É um porquinho. Cadê meu porco luxo? Cadê meu porquinho? É um porco queixo. Ponto. 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 Aqui, ó. Aí. É isso. Olha lá. Eu tô querendo brincar aqui também. Agora resolve aparecer todo mundo, né? Agora todo mundo. É o mundo do K-Bop. Olha o trabalho. Olha o começo do trabalho aí. Olha lá. Deita, filho. Deita. Mas eu tenho um desafio legal pra lançar. Se eu te ensinasse algumas coisas mais legais pra ela, tipo um agility. Eu ia adorar. Uns comandos mais avançados. Então eu vou te dar um desafio além desse e mais um segundo. Você não sabe pra que que ela veio aqui pra casa. Pra ajudar a fazer zooterapia com criança especial. Animal. Animal. Então a gente vai ter que deixá-la muito sociável, muito amiga de todo mundo. Ó, soltou a bandaninha dela. Vai ter que ser amigona de todo mundo. Já é praticamente. Só que vai ter que melhorar ainda mais, né? E cara, tem tudo pra voar, né? É isso. Fechou? Fechou. Bom, o desafio tá lançado. Desafio da Lili. Acompanha os próximos episódios aí. Tem muita coisa legal pra vocês. Confira. É isso aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.